Sabe tudo que eu preciso, gato Foge comigo essa noite Tu se faz de sincera pelada Mostra como tu quer faz a pose Depois do baile, vamo lá pra casa Não sou teu, mas me disse hoje eu fosse Tu acabava comigo nessa foda Eu de você não duvido mais nada Mesmo sabe aquelas coisas Eu tô na pista querendo te ver Me manda foto, baby, tá por onde? Tô de beck, brama, pensando em você De crime e fuga, quero paz na aranha Esquece esses caras na IP de TV Marcando um chopp, cabeçana Nasceram cordãozinho de ouro, rio de janeiro Manjei e pepei nessa bunda, jeito Não tinha espaço, mas eu vi caber Tive pelo shopping olhando a vitrine Levanto essa merda e compro pra você Sonhei contigo ontem, depois te conto como foi Tem um mundo querendo você Tô sendo contra nós dois Vamos desaparecer Fugir só eu e você Me diz qual vai ser Sabe tudo que eu preciso, gato Foge comigo essa noite Tu se faz de sincera pelada Mostra como tu quer faz a pose Depois do baile, vamo lá pra casa Não sou teu, mas me disse hoje eu fosse Tu acabava comigo nessa fada De você eu não duvido mais de nada Olha só, não tenho nave do ano Que eu tenho algumas contas atrasadas Nem sei se vou ficar rico esse ano Mas segurei pra sair contigo, gata No meio da frase eu quero te pegar Me mostra até onde eu vou poder ir Meu bangalô tá no mesmo lugar Se não sou eu que vou ter que partir Sonhei contigo ontem, depois te conto como foi Tem um mundo querendo você Tô sendo contra nós dois Vamos desaparecer Fugir só eu e você Me diz qual vai ser Sabe tudo que eu preciso, gata Foge comigo essa noite Tu se faz de sincera pelada Mostra como tu quer faz a pose Depois do baile, vamo lá pra casa Não sou teu, mas me disse hoje eu fosse Tu acabava comigo nessa fada Eu de você não duvido mais de nada Não sou eu e você não duvido mais de nada Sem dúvida mais de nada Obrigado.